E olha só, Juiz de Fora ganhou mais um time profissional de futebol para disputar o Campeonato Mineiro. Além de Tupi e Tupinambás, que estão no módulo 2, e também tem o Vila Real, que foi fundado recentemente, que sinalizou participação em torneios profissionais a partir de 2022, a cidade vai ter agora o Manchester Futebol como representante na segunda divisão do Campeonato Mineiro, já agora esse ano, em 2021. O projeto está em andamento e foi apresentado de maneira oficial na noite de ontem. Você está aí acompanhando as imagens da coletiva que foi dada. Segundo a Federação Mineira de Futebol, a diretoria da equipe fez a solicitação para a troca de nome do Itaúna, que era o time do Centro-Oeste de Minas, que detém vaga na segunda ona para Manchester Futebol. Além do profissional, o Manchester também quer investir em categorias de base no futebol feminino e em projetos sociais. É importante dizer que esse não é um time de futebol que está sendo lançado, é um projeto de um grande efeito para a cidade de Rio e de Fora, de um clube que está visando não só ser campeão da segunda ou da primeira, isso aí é uma coisa que é resultado, acontecem. Mas a gente está muito mais além, a gente está pensando exatamente nisso que vocês viram aqui hoje, um projeto voltado para o social, onde a gente possa ter muitas crianças na divisão de base, sendo aproveitadas, às vezes não só no futebol, mas também no atletismo, às vezes não é um bom menino para jogar uma bola, mas é um bom menino para jogar um basquete, para jogar um vôlei, jogar um lançamento de dardo. Então isso tudo é importante a gente ter na cabeça que o Manchester é um clube que está sendo hoje lançado em Rio e de Fora, que tem uma visão muito ampla, a nível internacional inclusive, que é nós vamos atravessar fronteiras, é uma coisa muito importante, e o futebol é a base de tudo, lógico, mas a gente vai muito além do que é isso. E agora sobre o futebol, o Manchester vai estar presente no Campeonato Mineiro da segunda divisão na categoria profissional já esse ano, como eu comentei, já que ele pegou essa vaga que era do Itaúna. A competição começa no dia 11 de setembro, mais um time aí para você torcer.